Preocupado com as invasões do MST, principalmente no estado do Pará, o deputado Giovanni Queiroz falou sobre a insegurança rural. Lamentavelmente nós temos que debitar ao governo federal em primeira instância, que e particularmente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem responsabilidade com a reforma agrária neste país, e que lá no estado do Pará em particular, onde conflitos se repetem mês a mês e dia a dia, sem nenhuma causa que pudesse justificar. Até porque dados do próprio INCRA, do próprio governo federal, do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, dá conta de que nós temos lá em torno de 80 mil lotes disponíveis em mil e poucos projetos de assentamento que temos no estado do Pará. Na região sul do Pará são 26 mil lotes vagos, segundo dados do próprio Ministério. Portanto, não faz sentido que dois ou três mil invasores venham a tumultuar a vida rural naquela região. Pior do que isso, invadem as propriedades, saqueiam, depredam e o poder judiciário, quando dá a reintegração de posse, o governador do estado, por omissão, por negligência, por incompetência e por cumplicidade com a desordem, não cumprem as ordens judiciais. Portanto, cabe ao governo federal por incompetência na gestão e ao governo do estado por não nos dar segurança jurídica. Nós precisamos de uma intervenção federal imediata no estado do Pará.